E aí rapaziada, o de hoje nele é comigo hoje. Fala nação azul, o olho nele hoje é comigo, se liga aí. Chegando mais um dia aqui na toca, um louvorzinho pra começar o dia bem. O olho nele hoje é com a fera, pô. Pedro Bicalho. Olha os caras. Meu, o GG tá gravando. Aí chega logo o Marcelo Enes. Sai ozinho dos caras. Igual o Marcelo Enes. Igual o Marcelo Enes. Sai passar do bigodinho aí. Bigode igual o cabelo do Marcelo Enes. Enes. Marcelo Enes. Engraçado, mano. Esse é o mesmo do bigalho. O joelho nele hoje é com a fera, pô. Fala aí, ô Júlio. Tá tudo bem? É, né? Perguntava, vamos ver o que vai ser o treino. Cabeça. O joelho nele hoje é com a fera, pô. Pedro Bicalho. Quando eu acordo, costumo pegar a minha roupa, sempre tá no varal ou já separado. Faço uma oração e venho aqui pra toca. No começo foi um pouco difícil. Errava umas ruas ou outra, colocava no Waze, mas agora já tô acostumado e tô acertando. Bora! 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 Vai! 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 Eu costumo colocar pra ouvir um louvor. Isadora Popel, Isaías, mais uma música de Deus mesmo. Me deixa mais concentrado, me faz nunca perder a fé e chego mais motivado no treino. Sim, é, sempre nas minhas orações eu agradeço a Deus por onde eu estou hoje e é uma lembrança muito boa. ser cria da toca, ser cria do cruzeiro e lembrar que há algum tempo atrás eu tava lá e hoje graças a Deus tô aqui. A minha tatuagem é o nome da minha mãe. Ela tá longe de mim agora, tá lá na minha cidade e eu beijo sempre pra lembrar ela. É um ritual que eu levo comigo desde quando eu tava na base já, quando eu fiz a tatuagem eu já venho levando isso comigo. Eu gosto muito da posse de bola, pelo meu estilo de jogo, é, o passe mais curto, é, o jogo mais, mais perto. Sim, com certeza. A resenha aqui não pode faltar, né. Gil de Van, Maurício, Marco Antônio, os meninos que subiu da base agora, a resenha não falta. Pô, os caras, é chato, cara. Em questão de entrevistas, os caras pegam no meu pé mesmo. O mundo nele hoje é que a fera, pô. Pedro Bicalho. Eu vou mostrar alguns dos caras aqui. É, meu tio. Olha aqui, eu tô levando isso, eu tô pensando no meu pé mesmo. I教os, meu amigo. Eu знаю, meu tio. E agora... Eu gosto do包. Eu gosto do trilogy do Final. Aí já consigo pasturar, meu teisés, cara. A sprechen de ausge. Ó, R�ue Mickey. Você viu o Kaká? O Kaká falou pra chegar a quatro deles. Esse é o Marcelo Emes. Igual o Marcelo Emes. Tá passado o bigodinho aí. Marcelo Emes. Bigode igual o cabelo do Marcelo Emes. Emes. Marcelo Emes. Engraçado isso aí. Calma.